E aí YouTube, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula onde eu vou falar se saiu o dealbreak e também vou falar de quais os dealbreaks que existem atualmente. E na verdade, o mais importante desse vídeo é que você leia a descrição do vídeo, porque qualquer alteração vai estar escrito aí na descrição aqui embaixo. Então clica ali e dá uma lida. E por que eu decidi fazer esse vídeo? E basicamente, um dos motivos é que atualmente eu tenho recebido em torno de 30 a 40 e-mails ou perguntas nos vídeos perguntando, saiu o dealbreak? Já saiu? Então esse é um dos motivos. E já estou pensando no futuro também porque esse número tende a aumentar cada vez mais. O outro motivo é para ajudar vocês, porque aí vocês salvam esse link desse vídeo. Então se vocês querem saber se o dealbreak saiu ou não, vocês não precisam me perguntar. É só você abrir o vídeo e ler a descrição desse vídeo, que aí já vai estar escrito se saiu o dealbreak ou não. E o mais importante, de uma fonte confiável, porque não adianta nada você ficar procurando o dealbreak e ler em algum site falso que o dealbreak saiu, quando na verdade ele não saiu. E no futuro, a primeira vez, eu acho interessante vocês assistirem esse vídeo por completo. Mas nas próximas vezes vocês não precisam assistir o vídeo. É só abrir o vídeo e já ler a descrição do vídeo. Aí você já sabe se saiu ou não. E aqui na descrição, eu vou me comprometer a deixar todos os vídeos e links dos dealbreaks que existem. Aqui eu quero só esclarecer pontos importantes. Primeiro ponto é que eu procuro o dealbreak todos os dias. E não sei se vocês perceberam, mas 99% dos meus vídeos aqui do canal são relacionados a dealbreak, então o dealbreak é muito importante para mim. Então dificilmente essa lista que está na descrição vai estar desatualizada. Ou seja, se existir um dealbreak, vai estar na descrição. E eu acho muito difícil o dealbreak sair e eu não ficar sabendo. Então vocês podem ficar tranquilos. Pelo menos nos últimos 3 ou 4 dealbreaks que saíram, eu já postei o vídeo assim o mais rápido que eu pude e no mesmo dia. Então fiquem tranquilos. E uma coisa que eu quero alertar para vocês é tomar muito cuidado com o dealbreak falso. Porque o que mais existe é dealbreak falso que pode danificar o seu aparelho e pode também instalar vírus no seu computador. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Eu já até falei sobre um vídeo somente sobre isso que eu recomendo se você não assistiu para vocês assistirem, que é esse que está aparecendo aqui embaixo. Geralmente a história se repete e é sempre assim. Sai uma atualização nova do dealbreak, você perde o dealbreak e fica desesperado. E aí fica todo dia, toda hora, dealbreak, 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 procurando no YouTube. E isso não adianta. Não é uma pessoa qualquer que vai conseguir fazer o dealbreak. Tem que ser os hackers e os hackers especializados no iOS. E eu não faço, né? Vocês sabem que eu não faço dealbreak. Eu só ensino como fazer. Eu simplesmente pego a informação do hacker, pego a ferramenta que o hacker disponibilizou e ensino o dealbreak para vocês. Mas eu não desenvolvo, não faço nada disso. Então não adianta me dizer Laranjinha, faz logo o dealbreak. Isso não depende de mim. Então eu recomendo vocês nem ficarem perdendo muito tempo procurando, né? Do nada, assim, dealbreak. Aí não vale a pena. E até nesse vídeo aqui que está aparecendo aqui embaixo, eu até dou umas dicas importantes para você não se iludir com esses vídeos. Porque o cara finge que faz o dealbreak e eu até gostaria de acreditar que é verdade. Mas não é. Então tomem muito cuidado. Assista esse vídeo que está aparecendo aí embaixo. Bom, gente, então basicamente é isso. Como eu tinha falado no começo do vídeo, o mais importante é você ler a descrição desse vídeo. Porque eu vou sempre deixar a descrição atualizada. Ficou com alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, pode perguntar no vídeo e pode mandar um e-mail que eu sempre respondo. Só tem que ter um pouco de paciência porque eu recebo muitas perguntas todos os dias. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Caso eu demore em torno de mais de uma semana, aí você manda um outro e-mail porque às vezes o seu e-mail ficou no spam ou eu não vi. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever porque toda semana sai um vídeo novo. E recomendo também curtir a minha página do Facebook. Porque na página eu posto notícias mais regularmente do que os vídeos. Vídeos eu posto geralmente um por semana. Lá qualquer notícia interessante sobre Apple, iPhone, iPad, Mac. Eu posto sempre lá com mais regularidade. Então é isso. Um abraço para vocês e uma ótima semana.